Música Tamo junto galera É o colega do Chile Channel Mais uma vez que vocês irem Vê lá pra baixo Que morte começar vídeo hein Você tá doido Então é galera, a rodovia Quase chegando aqui agora no Tá doido aí Tá morrendo Morre logo então Fica atrapalhando o vídeo Olha só como é que tá o nosso para-brisa Ultimamente tá Ultimamente Essa semana tá brabo Pra trabalhar viu Mas tá fodida mesmo Essa farinha branca hein Na beirada E é neve né Não para de nevar Aqui no negócio não Aqui ainda tá melhor ainda O asfalto tá limpinho Tá tudo de boa aqui né Mas lá pra baixo tá o caos Total Olha lá que legal Tá freud Tá freud E meu para-brisa Eu comprei um galãozinho de De Aquele líquido né Antifreezing Pra jogar dentro lá da Do galãozinho lá Da cisternazinha lá Da 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 Já não vem a palavra né Pra vocês entenderem lá né O O negócio onde fica a água lá Do 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 Limpador de Para-brisa Lá Lá mesmo Mas não resolveu não Não tá limpando Não tá saindo água não Temperatura girando aí em torno de Menos 4 Menos 5 Tem que tá parando toda hora aí Porque chega Certos momentos aí Que não dá pra ver Absolutamente nada Nada Então isso aqui é tudo sal né Por um lado bom né O governo inglês Em questão de Jogar sal na rodovia Eles são ótimos né Porque é um caminhão pra lá e pra cá Jogar sal com força mesmo É bom pra derreter o gelo né Tipo Igual vocês tão vendo aí na beira da estrada Tá tudo congelado aí né Só que né O asfalto fica Fica top Do tanto de sal que eles jogam Mas de compensação Vira essa Essa pasta aí Esse negócio aí No vidro aí Em volta do caminhão todo né Do carro tudo né E sal demais na E aí Frajola Não é muito bom né Frajola tá meio caído pra cá Caladão Eu tô chegando aqui em Pinterboa Agora pra descarregar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Aqui E acho que vai começar a nevar Aqui hoje Aqui Ó Chega o cara O cara pega duas faixas Fica um pouco pra lá Um pouco pra cá né Ontem o rapaz voltou Acho que ali de Stansted Até na minha empresa lá Debaixo de neve Né Devan O limpador de para-brisa Ele quebrou né Não funcionava mais Ele foi lá de Stansted Até lá embaixo lá Que acho que deve dar ali Uns 80 milhas mais ou menos Sem limpador de para-brisa Que mesmo que você Pare né Tem uma Que aqui agora Aqui ainda Se eu parar pra limpar Ainda posso andar um pedaço Ainda né De boa né Vendo Mas o problema Quando o asfalto tá molhado Que aí começa a subir Aquela Aqueles pingos de água Do carro Do caminhão da frente Aí fica desse jeitinho De novo né Tipo Mesmo se você parar Você tem que tá parando A cada dois minutos né Nem é só o meu não né Vários aí Eu tô vendo Vários motoristas E tá da mesma situação né Por causa da temperatura Baixa demais Sal demais E até no trans Tava parado no trans Olhando no caminhão do lado Mesmo assim Os caras tá tudo desse tipo aí Todo mundo E eu fui lá Numa lojinha Perto de casa ali É Poundland né Que vende uns galãozinhos Lá por um pound Obviamente Barat demais Não deve ser bom né Eu joguei ele todinho Dentro ali Mas A gente tem que comprar Aqueles de 10 conto mesmo né Porque Ou uma lata de Um galãozinho Uma garrafinha de álcool né Que álcool também é bom né Derrete o gelo lá dentro E E limpa bem o vidro aí né Porque o O galãozinho de Anti-freezing lá De parabrisa Do Poundland lá Não é de porra não Olha eu não derretei o gelo Que tá lá dentro né Vamos ter que pegar medidas Mais drásticas Porque dirigir de jeito nenhum Não dá não Vamos falar que é perigoso Também né O cara tem que ter visibilidade Chegar ali Vou amarrar essa câmera Aqui atrás Aqui porque A minha GoPro Deu pau né Deu pitinho Não tá funcionando mais né Ela A gente dá o play nela ali né Pra ela começar a gravar Ela grava ali Alguns segundos né Um minuto mais ou menos Depois para Sozinha E E E o vídeo Aquele 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 Segundo que ela gravou ali Ela Ela cancela né Ela Apaga o vídeo né Então acho que ela chegou Fim de carreira aí Chegar em casa Lá Ver se arrumou Chegar em casa Ou até mesmo Quando tiver parada ali Vou ver se tem algum update Alguma coisa Vou colocar lá no computador Pra ver se sai alguma coisa Se não Se não já era Tem que Olhar pra comprar outra Vou passar pra trás Esse aqui ó Que ele tá andando bem E a minha saída Tá bem aqui né Bom agora Nós vamos descer lá Né Pra gente cometer Aquele Aquele crime Porque o negócio Segura ó Ó Tá parecendo Aqueles Vida Louca né E quer provar A si mesmo Que realmente mudou Que se recuperou E quer viver em paz Capu né Só foi o capu né Bom Vamos lá Vida Louca Vida Louca Vida Louca né O que a gente tem que fazer Tem que arrumar Essas madeirinhas aí Olha aí Como é que elas Estão Na neve Vamos subir lá em cima Pra gente começar Pra gente começar né Colocar a luva E jogar elas lá pra trás Olha uma pedrada aqui Quero que nem Naona E A Artpeito Qui E Agora é amarrar né, tem que deixar lá, vamos ali carrega tijolo, bom madeira amarrada, aí ó, GoProzinha já foi, eu tiro a bateria né, coloca a bateria Aí de novo ela liga normal, aí aperta pra gravar né, dá o play aqui, ela grava ali um minuto, aí ela desliga e cancela o vídeo, aí depois fica de jeito aí, tenta ligar de novo, não liga mais Acho que agora já foi né Acho que agora ela pediu arrego Vamos parar aqui no poço aqui do lado aqui, eu tô já quase na reserva Abastecer E vamos descer lá pra Rochester né, que é ali perto do lado ali, do lado de casa, da empresa do lado de casa né Carregar tijolo ali pra levar pra uma empresinha que tem bem na porta da minha né Tipo tá o escritório da minha empresa aqui e ela é bem de frente assim né, aí a gente passa no meio ali pra chegar no portão Aí é só o ouro né LED boa pra carregar rapidão Já aproveitei e dei uma limpada no para-brisa de novo Me fechando em cima do semáforo hein Eita nóis Eita nóis A gente abastece A gente abastece Vamos correr lá esperando que Tava escutando rádio aí, tava começando a nevar de novo ali pra região de Londres ali Olha como é que tá aí a situação Olha como é que tá aí a situação A gente tem dois caminhões ali no negócio ali Vamos vamo no outro que é mais rápido Tá lotado o posto aqui Vamos no outro que tem aqui na frente aqui que é melhor É galera, nada pra fazer Voltar direto lá pro pátio E Desengatar E ir embora Pra casa Porque As empresas tá tudo fechando né Por causa da neve aí ó Lá onde eu deveria carregar Já ele falou não Eles avisaram agora que não Que não vai tá carregando não Por causa da... Tá nevando muito lá né A outra que tem aqui perto aqui também aqui Olha... Não é muita né Mas... Como eles aqui são bem rígidos né Em questão de segurança no trabalho e tudo mais É mas bem rígidos mesmo né Então assim qualquer coisinha pra eles é... Motivo de parar né Porque pode colocar em risco a... A integridade do trabalhador né Tipo o cara tá com a empilhadeira descindo Um gelo desse escorrega Bate na parede ou bate num... Sei lá Numa pilha de pallet Ou bate em alguma coisa Já é acidente no trabalho né Então já... Para tudo né Para tudo porque... E é o que tá acontecendo E vai ficar assim a semana inteira Semana toda Já... Já estamos falando na televisão aí que... Por enquanto não tem sinal de... Melhoramentos né Eu nesses... Já vai pra quatro anos já que eu tô aqui na Inglaterra É a primeira vez que eu vejo isso aqui Nunca tinha visto Já peguei as nevezinhas aí Como eu falei nos outros vídeos Só aquela merrequinha né Aquela farinhazinha ali Já era né Mas desse modelo igual tá acontecendo aí E temperatura baixa né Rígida né Que é o problema né O problema não é a neve né O problema é a temperatura baixa demais Aí vira pedra né Vira gelo né A rua lá de casa não dá nem pra andar direito Hoje de manhã Levantei ela às três e meia né Porque eu já sabia Fui lá liguei o carro Tentei tirar ele lá da vaga né Nada Patinando né Patina, patina, patina Voltei lá dentro de casa Peguei uma pazinha Tô lá né Três horas da madrugada lá Batendo pá no chão lá Pra quebrar Parece uma... Uma... Uma lastra de vidro né Tipo... Por cima você vê ela branquinha assim né Mas aí não que você vai tirando aquela... É o farelozinho né Aquela... Aquela... Aquela nevezinha que tá por cima e por baixo Virou só o gelo mesmo né Congelou né E carro ali não anda né E a minha rua ali como é uma ruazinha interna ali Eles não jogaram sal nem nada né E tá daquele modelo né Eles dão prioridades pra... Pras ruas principais né As avenidas... As estradas principais né Rodovias E as ruinhas internas lá tá todo mundo... Tão travado né Pelo que eu entendi lá na minha rua lá Ninguém saiu pra trabalhar né Porque os carros do jeito que... Semana toda que... Essa semana eu fiquei fora dois dias né Então... Eu voltei ontem e eu vi que os carros Tá tudo do mesmo jeito É que por debaixo dos carros ali não tem neve né Então foi nevando por cima e virou aquela... Aquela montanha de neve em cima dos carros E por debaixo tá... Tá seco né Então quer dizer que eles não mexeram nos carros ainda Todo mundo tocado dentro de casa né Caminhoneiro... Caminhoneiro bicho doido tá aí ó... Tão de caminhão na rua Progresso não para né... Caminhoneiro tem que rodar de todo jeito né... Nevando... Nevando... Amarrando... Carga lá fora... Tomando neve... Vento frio na... Na beça e tamo lá né... Agarrado né... O resto não... O resto tá tudo em casa aí ó... De boa... Quentinho... Lá no porto que eu fui carregar lá... Segunda-feira né... Terça-feira... Que começou a bater quente mesmo a neve lá... Quente... Começou a bater gelada né... Começou a vir forte né... Ele... Eu vi o pessoal tudo... Parou tudo lá... As máquinas lá... Dobrando ferro lá... Que o pessoal tava mexendo dentro da fábrica lá... E neguinho montando dentro de carro... E ó... Pá... 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 Foi embora todo mundo... Até o porteiro lá... Eu ó... Tem que carregar assim... Não... Não quero saber não... Quer saber não... Tu indo embora... Outro tanto de nevo... Que isso cara... Pô... Atrabalhar caralho... Não, não, não... E véi... Montou em cima do carro e ó... Pasou pra casa... Quis saber de porra nenhuma de ferro... Nem de nada não... Foi embora... Ficou só uns três grandes escritórios lá... E uns dois lá dentro do galpão... Trabalhinha lá... Estrangeiro né... Uns polacos lá... E uns... Acho que indianos... Sei lá de onde que povo é... Os ingleses... Correu todo mundo... Aí ficou o responsável da empresa... E a... Acho que uma secretária lá... Dentro do escritório né... Porque o resto... Correu... Foi embora... Aí tá nevando de novo ó... Então assim... É foda... Ainda falei... Ainda brinquei com isso... Tem algum motorista lá que... Não... Pelo amor de Deus... Eu... Não... E o cara... Que que é isso... Vai trabalhar pô... Não... Não... Vai que escorrega aí ó... Descendo o caminhão... E quebra minhas pernas... Eu... Vixe... Só descer do caminhão... O cara vai quebrar as duas pernas... E eles não vão... É isso assim né... Entre aspas né... Sem querer generalizar né... Porque... Tem vários aí... Também tá rodando né... Obviamente não é tudo... Não... Tava deserto isso aqui... Sem generalizar sempre né... Mas tem... Tem uns aí que... Tá doido... Qualquer motivinha... E lá vem neve aí ó... Então assim... Juntando aquela coisa deles né... Porque uma que eles não são tão acostumados né... Muitos anos atrás... Nevava bastante aqui né... Mas muitos anos atrás... Que eu falo... 20 anos atrás... Uns 30 anos atrás né... Nevava bastante mesmo né... Igual o... O meu amigo lá... O Jimmy né... Que tem 70 anos né... Ele já tem 52... 53 anos de carteira ele já né... Que ele dirige né... 52... Parece que ele fez agora esse ano... Só de carteira em cima do caminhão né... O cara né... Rodava a Europa inteira ele... Fazia muita Itália... Inglaterra... O Reino Unido e tudo né... Então tipo assim... E ele mesmo falava... Falava assim ó... O período invernal naqueles anos ali né... Uns 30 anos atrás... 20 anos atrás né... É... Era assim pra pior né... Tampava... Nevava muito... Mas muito mesmo né... Aí uns anos pra cá né... Diminuiu né... Não tá nevando igual nevava antes né... E esse é um caso que ele mesmo falou né... Falou assim ó... Tem muitos anos que eu não vejo uma... Uma nevasca igual a dessa... Igual a essa aí né... Mas muitos anos mesmo né... O outro velho lá da empresa lá... Também falou... Falou assim... Rapaz era rapazinho... Quando veio e deu uma dessa assim ó... Senão não... Pra Escócia talvez neva muito né... Esse povo tá enossegando já... Vai tudo tomar no... Naquele... Já tá de sacanagem já... Vambora... Só por causa de dois floquinhos de neve... O povo já tá parando de jeito hein... Tá doido... Não hein... Tem que chegar em casa também hein... É isso aí ó... Aí... Deve ter feito uns 50 vídeos aí só de neve né... Acho que do tanto que eu gravei esses dois... Essa semana... E a GoPro... A GoPro... A GoPro... A GoPro nossa deu até pau né... Fundiu né... Motorzinho da GoPro de tanto filmar né... Nossa... Tá nevando aqui... Nossa... Tá nevando ali... E pá... Filma... 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 Deixa a... Deixa a propaganda rolar aí hein galera... Pra dar uma licença legal... Pra não comprar outra GoPro hein... Senão vai ser só nessa câmera aqui mesmo... Se ela aguentar também né... Tem essa... Diretamente da terra da tia Beth... Todo branco... Curtiu galera... Pra dar aquela força... Aquele apoio aí... Chegando a 100 mil... Quase... Tá faltando uma merreca ainda... Esse canal chega a 100 mil logo... Tá agarrado... Compartilha... Se inscreva... Ativa o sininho... Recebe as notificações... Ele viu que quebrou ali... Deixa aquele ó... Beijo na boa da galera... Até a próxima... Não... Vamos gravar mais um hein... É porque eu tô acabando aqui... Não... Daqui... Dali pra frente... Já sai mais dois vídeos... Fulma...